Que bom te ver, Johnny. É verdade. Olá. Estamos começando mais um Clube do Risco. Hoje, especial português, com o meu amigo Johnny. Mais coisa, o João Henriques Ingram, vocalista da banda Simbiose, né? Lá de São João do Estoril, diretamente. E aí, Johnny? Como é que é? Meus amigos, está tudo bom? Tudo bem aqui, cara? Como é que está aí, Portugal? Epá, está naquilo que nós sabemos está a passar a pandemia. Mas, mesmo políticos, os nossos políticos estão um bocadinho mais conscientes que os brasileiros. Então, está mais pacífico. Está mais pacífico. Da Europa, temos sido o país que tem sido menos afetado, não é? Pronto. Mas é que vocês fizeram também uma... Pararam tudo, não é? Fizeram um isolamento total, não é? Ainda agora eu estava vendo na televisão que na Europa toda as escolas estão abrindo. Ainda aqui em Portugal não vai abrir, entendeu? Vai estar tudo fechado. Porque pode haver uma segunda vaga da contaminação, não é? Eu também acho que vai ter. Acho que vai ter. Fato sim, o cara. Eu também acho. Porque há muitos casos aqui de pessoas que já fizeram quatro... Estão contaminados, fizeram quatro e cinco testes e dá sempre positivo. O vírus não vai embora, entendeu? Não! E outra coisa é que a pessoa que já se curou pode sempre apanhar outra vez. Não é? É possível. É, é possível. Então, enquanto não houver uma vacina, eu acho que todo mundo vai estar nessa situação. Não há uma solução. Mas penso que no Brasil está a ficar mais fudido. Mais fudido. É. Você pensou certinho. Johnny, aqui vamos... Aqui vamos para os 12 mil mortos, Johnny. 12 mil. Os que estão declarados, não é? Imagina aqueles que ninguém fala, não é? É. Então, triplica o número, cara. Eu tenho certeza que triplica o número, cara. Ou o cara morre por Covid-19 e o cara fala que mora de constipação ou de outra coisa. É, isso mesmo. E como você está fazendo aí com a família para passar a quarentena, os dias aí do lockdown aí? Pá, é assim, estamos... Olha, o mais que tudo, tenho mais tempo para mim e para a família. E a Renata e o David, não é? Então, já estão... Vai fazer amanhã dois meses em casa. Porque vocês conhecem-nos bem. São nossos amigos. Lá a esplanada está fechada, não é? A escola está fechada. O Matheus está no... Está na linha da frente, não é? É bombeiro. Pronto. E eu aqui... Tenho passado mais tempo aqui em casa. Que é super legal. E temos mais tempo para estar juntos e fazer coisas mais juntos. Apesar de já estar... Chegar uma altura que já estamos a ficar aborrecidos. É. E o... Com o Matheus, ele está voltando para a tua casa? Ele toma todas as medidas de higiene? Como é que está fazendo? Pronto. Você conhece como mora aqui na Casa de Baixo, não é? Naquela... Naquela... Aham. É. Os caras lá no... Quando saem do trabalho, não é? Tem que deixar lá tudo. Tem que deixar a roupa toda lá. Os caras também estão... Tem um fato, não é? Específico. Para não apanhar a contaminação. Mas é sempre um risco, não é? É sempre um risco. Está trabalhando diretamente. Eu acho que toda a gente pode estar do jeito de apanhar. Eu e a Zé, eu posso já ter apanhado e não ter sintomas, não é? É pronto. Mas... A gente pensa que o João tem... Eu, na verdade, penso que o João talvez teve alguma coisa. Porque bem no comecinho da quarentena, ele ficou com febre, dor de cabeça, dor no corpo, cagando mole. Isso por quatro dias. Eu estava com muito medo. O médico acompanhando pelo WhatsApp e tudo. Mas sabe o que foi? Conta o que foi, Eko. Eu, sem querer... Eu, sem querer, comi uma pimenta. A pimenta mais forte do mundo. Aquela... Carolina... Sei lá o quê. Carolina Fever. Sei lá o nome. Esqueci o nome. E... Carolina Fever. Chegou um potinho de pimenta, né? Da mesma empresa que manda sempre para mim. E o rótulo é igual, cara. E eu achava que era uma pimenta biquinho. Que é uma geleia de uma pimenta fraquinha. E eu peguei aquilo, coloquei no pão, velho. E mandei para dentro, cara. Cara, era a pimenta mais forte do mundo, cara. Me atacou. Eu fiquei assim na hora, cara. Comecei a constipar pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Começou a me doer o estômago. Eu fiquei pelado, cara. De calor, cara. Ranquei a roupa toda e começou a sair fogo. Pelo rabo. Pela orelha. Pelo nariz. Por tudo, assim, cara. E eu pensei que ia morrer, cara. Que é o desenho animado. Assim, do... E a gente pensando que podia ter coronavírus. Meu filho estava nervoso. Eu chorando pelos cantos. E nada. É que ele tinha comido, não um pão com geleia, mas o pote inteiro de pimenta. Não foi o pote inteiro. Eu peguei a fruta da pimenta. A fruta dela, assim, cara. Aí eu falei, ah, me coloquei no pão e comi, cara. Cara, foi a pior experiência da minha vida. Aquela lá que você... Aquela chinesa lá, você já não... Não, essa aí é ketchup, cara. Estou falando de uma que chama Carolina Ripper. Carolina, dá uma pesquisada depois aí no Google. No seu telemóvel. Tu queres me matar, pai. Tu queres me matar. Eu vou te mandar. Quer? Quer uma? Manda, manda. Eu vou mandar para você, porque o negócio é poderosíssimo. Foi eu assustar a galera aqui de casa, porque vocês sabem que eu também apanhei o corona aqui. Você está fazendo muito... Mas estamos a falar disso aí. Mas aqui estão surgindo outras coisas. Que é assim, tem ligado casos de pessoas que morreram aqui no final do ano passado, e ninguém sabia porquê, não é? E foram algum... Há um caso que foram ver em França. Já em dezembro estava... Morreram já de Covid aqui. Em dezembro, não é? Já. Então, também há esse lance. Acho que a pandemia já está na Europa há mais tempo. E se calhar no Brasil também, não é? Só que só agora é que foi este surto, não é? Pronto. Porque também ninguém conhecia a doença. Ninguém... Também há essa situação. Mas eu acho que é isso, cara. É a gente... Este ano é nós precavermos com a nossa saúde. Fazer a... Já sabemos que não conseguimos fazer a nossa vida normal. Tentar, ao máximo, não estar em contato com muitas pessoas, ou se estivermos em contato com as nossas precauções, não é? E tentar viver... Até não haver uma solução, tentar fazer coisas que nós gostamos, mas a partir de casa, não é? Ou como você, vai à rua, não é? Eu penso que vai acontecer isso com o seu projeto da... Não, não. Do seu... Não, a gente fez uma... A gente fez uma parceria com uma ONG que se chama Pimp My Carroça. Eles trabalham com os catadores de lixo, sabe? Então, eles fazem as entregas para o pessoal. Então, eles, na verdade, são os que têm mais contato. E a gente... É, mas a gente fica... Eu fico saindo todo dia de casa porque tem que fazer a produção das marmitas, né? E uma vez por semana, juntamos vários restaurantes, vários amigos, e conseguimos uma quantidade grande de marmitas. Mil, mil quinhentas. E aí a gente vai a um lugar específico, né? Esses dias são um pouco mais perigosos. Mas são muito necessários. Hoje a gente entregou mil marmitas, todas veganas, junto com o Instituto Luiz Amel. E por incrível que pareça, Cida, todas as vezes que eu participei das entregas, hoje foi um dia feliz. Todos os outros dias eu fico muito amargurada, com o peito cheio, sabe? Porque, cara, é muito foda você ver o pessoal passando fome dessas... É uma fome diferente, sabe? Uma fome desesperadora. Então, tipo... As outras vezes foi muito pesado demais, assim, sabe? Porque tem que voltar aqui em casa, tomar um banho, dar um passe, assim, para tirar todas as rinhecas. Hoje não, acho que foi muito legal que a gente mandou as marmitas veganas. Estava um dia de sol também, bonito. E muita gente colabora... É, é. Mas isso não tira a necessidade que a gente está tendo. E o descanso do governo, né? O governo, João, vai te falar até melhor. A maldade, a maldade, assim, está em um grau que... Não dá para acreditar, né? É perverso o negócio aqui, viu, Johnny? É perverso, cara. Não sei de onde surgiu que é moda agora ser malvado, ser ignorante, saca? Ser burro, ser racista. É tipo moda, cara, aqui no Brasil, ser desse jeito, cara. Sabe? Eu acho que o Brasil e Portugal estão a começar a mesma coisa. Eu acho que, primeiro de tudo, há um ano, uma vez atrás, o Brasil, a atitude do brasileiro era ser anticomunista, não é? Eu nem falo de esquerda. Eu falo anticomunista, anticomunista, anticomunista. Erra, pronto. E depois... Ou seja, o que se pensa é vamos mandar a esquerda abaixo. E depois surge esta estrutura, este lado fascista da população, que agora revela-se porque são anticomunistas. Mas, pronto, mas esquecem-se que a esquerda não é só comunismo, não é? Há vários... E a direita também não é a solução. E a ditadura militar também não é a solução. E fascistas no poder também não é a solução. Eu, quando ouço um presidente a dizer que o brasileiro já está habituado a andar no esgoto e que o vírus não vai contaminar, não é? O que é que ele está a dizer? Está a dizer que foda-se aí os pobres e o que caralho e... Totalmente. Totalmente. Eu acho que o que ele quer é limpar, não é? Fazer uma limpeza. Só que ele esquece que este vírus... Esse cara esquece que este vírus não tem religião, não tem corpo, não tem política. E Deus quer que... Infelizmente, já está provado que muitos líderes tinham essa atitude. O Trump também é a mesma coisa. O cara da Inglaterra é a mesma coisa. Mas o cara da Inglaterra, por exemplo, já apanhou. Já mudou a sua opinião, não é? Porque nós não podemos... Aqui, nesta pandemia que estamos a passar, não há... É óbvio que uma pessoa com mais necessidades vai sofrer mais porque não tem necessidades, não tem comida, não tem... Pronto. Não tem trabalho. Mas não é... Ninguém consegue comprar com dinheiro a saúde. Por isso estamos todos... Como diz lá o Edu, estamos todos no mesmo barco. E ninguém pode estar aqui com uma atitude que é superior ou que não, porque o vírus não escolhe etnias, nem raças, nem nada. Nem religião. Agora, Johnny, explica aí, cara, a iniciativa de fazer aquele clipe daquele projeto lá, o Dias de Quarantena, que você me convidou para participar. E ficou muito boa a gravação, a música. A música cola na cabeça, cara. E como é que foi aí o processo de fazer a parada? Então, nós... Pronto. O principal foi nós termos tempo. Ou seja, durante... Quando nós estamos ocupados na nossa vida, parece que estas coisas que nós gostamos de fazer, não temos tempo para elas. Pronto. Como sobrava um bocadinho de tempo, havia um amigo... Porque foi tudo feito a partir de casa. Foi tudo feito a partir de casa. Você gravou aí na sua casa, eu gravei aqui na minha casa, e o Filipe Brito e o Ricardo Barriga gravaram a partir. Pronto. O que é que surgiu? O Filipe Brito tinha uma música e convidou-me para meter a letra. As coisas a partir daí foram... E sem intenção de fazer uma banda. Pronto. Era mais para... Ah, tenho aqui esta música. Deixa-me... A partir daí a música foi-se fazendo, foi-se construído. Convidámos também o Ricardo Barriga para fazer um solo. E tu para cantares depois, não é? E depois foi o que eu falei. Então, mas espera aí. Estamos a fazer uma música para ser mais uma música? Não. Vamos aproveitar esta música para fazer... Para conseguir... Ou este projeto para conseguir fazer algo mais que não seja só uma música, não é? Porque músicas já... Nós temos aqui muitas feitas. Pronto. E surgiu... E a ideia deste projeto é essa. Enquanto estamos em... Enquanto temos tempo para fazer este projeto assim à distância, é que cada tema seja doado por uma causa. Pronto. Este tema foi... este tema foi doado à solidariedade vegan, porque é um projeto que eu, através de vocês e o resto da galera, o Filipe, acompanhamos, apoiamos. E é uma... é uma... Quer que é que éramos que é não, muita gente aqui pode estar a passar fome também, mas nada se compara ao que vocês... Porque se não há... Até pelo próprio... A própria cidade não tem lixo, não tem movimento, não tem ação e fica foda para muita gente. Imagino eu, vocês estão a viver essa realidade, a Vivi é a pessoa para falar melhor decente as coisas na rua e foi uma forma que acreditamos no projeto. Porque também há aqui uma situação que eu também sempre gostei de fazer, que foi... Muitas vezes você está a doar uma coisa, mas... sente que... Pronto. Vai... Por exemplo, vai uma grana para ali e você não vê o projeto a desenvolver-se. e aqui nós acompanhamos o projeto a desenvolver-se, acreditamos no projeto. Sabemos que cada doação que for feita para esse projeto vai... 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 Por menos satisfazer aquelas vezes que vocês conseguiram a fome de alguém. Não é? Pronto. E isso foi uma... Foi uma das causas. Mas voltando àquilo que tu me estavas a perguntar, a ideia é essa, é irmos fazendo músicas, eu e o Felipe Brito, ir convidando amigos ao pessoal de bandas da nossa onda para participarem para que cada música seja doada a um projeto que nós achemos interessante. Que legal. Vou falar nisso, aqui o... O Pokémon doou 10 reais, cara. Acho que a primeira doação, não sei como é que anda aí, mas se você doar agora aqui no nosso... No nosso... Clube do Risco, toda a renda daqui vai para a Solidariedade Vegan. O Gabriel Acabou de doar 6,5 libras e 49. Falou para a gente. Legal. Que vai também para a Solidariedade Vegan também. Agora, Johnny, quem está entrando agora e não te conhece, explica quem é você, cara. Você é vocalista do Simbiose há quantos anos, quantos discos tem, né? Dá uma explicada aí, a sua história. A minha história. Para quem não me conhece, o Simbiose tem... É de 91. Eu não entrei na formação logo inicial. Entrei um pouco mais tarde. Vai fazer 30 anos agora. discos. Discos. Salvo o R.7. Splits. São... Com outras bandas, são... Tinha as tapes também, na altura, né? Aquelas K7. Acho que as primeiras duas emissões foi em K7. Splits. Com Driller Killer. Com H. Tokus. Simbiose é uma banda que começou com o Crest pura e dura com influências do Doom, do Extreme Noise Terror. Essas bandas... A primeira demo até tem uma versão do Psy Possess, né? Daquela banda que era do Boca. Estou aí. Estou aí a versão também. Pronto. E nestes anos, por exemplo, tal e qual como Cados porão, há discos mais metal, outros discos mais punk, mais Krest. Pronto. Mas a onda é por aí. E já tivemos duas vezes aí em turné no Brasil. Já fizemos várias vezes turnés aqui na Europa. Temos... Somos... Principalmente no Brasil somos sempre muito bem recebidos. Porque as edições também sempre foram feitas aí. É um país que nos recebe muito bem. Como o Cados porão é muito bem recebido aqui em Portugal também. Pela língua, naturalmente. Não é? Pronto. Cara, e é isso. E tenho sempre esta parte social que eu gosto de contribuir e de ajudar, não é? Pronto. É, eu ia falar isso. Esses dias de quarentena não é o seu primeiro projeto social, não é? Você sempre faz. Tendo vira-latas. Tem outras coisas que você faz também, não é? Sim, a gente tenta... Eu tento... Pronto. Como eu tenho o privilégio de não depender da música para viver, não é? Porque eu tenho o meu... Diferentemente, se calhar, do João ou de outros músicos. Então, consigo... Não ver a música só como mais uma coisa que eu gosto de fazer, mas aproveitar a música e fazer... E contribuir... Tentar contribuir com alguma coisa, não é? Pronto. Às vezes não... Às vezes... Às vezes... Um simples gesto... E tu sabes disso, Vivi, não é? E tu também, João. Um simples gesto de... Por exemplo, eu no outro dia contribuí com... Já não lembro. Acho que era 20 euros. Eu perguntei... E isto também é bom nós estarmos a falar disto aqui na entrevista para as pessoas, por exemplo, que estão a doar aqui em euros ou em libras. Mesmo 5 euros... Eu não sei quanto é que é uma marmita, mas de certeza que já vai alimentar a refeição de 5 ou 6 euros. Sim, lógico. Vai sim. 5 euros... 5 euros é um maço de tabaco, não é? É um maço de tabaco. É uma cerveja num bar ou... Aqui em Portugal não, mas é duas cervejas ou três. São coisas que você... Eu gosto de ver cerveja, mas gosto muito mais de ver uma pessoa que está a passar fome a comer, não é? Pronto. E deixo de beber a minha cerveja se for preciso para lhe dar. E isto é importante, estamos a falar disto porque já que estamos... O câmbio, não é? O valor do euro. Qualquer 2, 3 euros que possam contribuir e estou a apelar aqui na entrevista, vai ajudar muitas marmitas. Com certeza. 5 euros dá quase 3 ou 4 marmitas, cara. Não é isso? É. 5 euros. É. É. É mais ou menos isso. Nem são 3 ou 4 marmitas. São 3 ou 4 pessoas que vão receber uma refeição. Uma refeição. Então, é muito chocante. A gente tem uma ocupação que a gente vai quase toda semana. E a primeira vez que a gente foi, foi muito chocante porque a menina que tinha recebido a refeição, a primeira refeição do dia, tinha sido lá pelas 5 horas da tarde, sabe? E era uma criança de tipo 6 anos. E não estou falando, sabe, de um lugar que fica longe da minha casa ou fica em outro estado. Não, é aqui do lado. Sabe? E é complicadíssimo isso, né? A parte... É o que eu falo sempre também aqui em casa para o apoio e tempo passar essa ideia para os filhos, né? Pronto. E para quem está mais rodeia que é assim. A gente tem que sempre ajudar... Tem que sempre estar atento ao que se passa à nossa volta. Porque há vidas e nunca podemos estar a estragar nada. Nunca. Porque há um simples gesto. Você dar uma refeição quente a uma pessoa que tem o estômago vazio. Nem que seja só uma por dia como você está a dizer. Essa pessoa vai ter um dia diferente. Não é? Vai ter um dia diferente. Porque consegue pensar. Não está com fome. Está a pensar. Vai ter energia para fazer alguma coisa. Pronto. Isso é muito importante. Eu acredito que vocês não consigam chegar a toda a gente porque nunca se consegue chegar a toda a gente. Mas eu acho que o trabalho é muito legal. e há um ponto que eu estava a escutar. Eu não vi direto, mas estava a escutar aquela entrevista com o André Esquisa que vocês fizeram. e a Vivi estava a falar da situação que ao princípio eu não queria promover. Eu queria fazer só um ato sem grande promoção. Mas lá está. Você sem promoção também não consegue chegar, não consegue ir buscar ajuda a mais gente. Acaba por ser limitado. Acabas por não poder ajudar mais gente. E muitas vezes podem as pessoas ver ah, mas eles estão a se auto-promover. Não, isto não é uma auto-promissão. Isto é a gente pegar naquilo que podemos fazer e conseguir realmente ajudar alguém. E vocês são um bom exemplo. Dessa parte estão um bom exemplo. Isto tem que chegar, o vosso projeto tem que chegar ainda a mais gente. Porque gastar um euro, dois euros vai ajudar em duas refeições, três refeições. E a gente criou, sabia que a gente criou essas lives para tentar ajudar amigos músicos. E normalmente a gente dá doações de vida com os amigos, com o convidado. Hoje o Johnny não está recebendo essas doações. Ele doou a parte dele para o Solidariedade Vegan. Então, é bem legal isso também, né? Cara, sabe por que que eu não doei para ninguém? porque eu falei com duas associações, ou associações, não eram associações, eram partes independentes, e fizeram-me uma ou duas questões que eu pensei assim, cara, uma das questões era se a comida que eu ia dar era vegan. Eu espero que vocês depois comprem comida vegan. Em músicos, pronto. Isso era uma situação. outra situação era que não podia... Pronto, há muitas objeções, há muitas... Eu acho que as pessoas quando têm um projeto e quando estão a dar coisas para um bem social não devem questionar várias coisas, não é? Não devem questionar... Têm que aproveitar a boa vontade da doação. Totalmente. E vão conseguir chegar... Não interessa se a comida é vegan, se a comida é nisso aqui. Cara... Não mesmo. Então eu prefiro dar a vocês porque assim sei que a comida vai chegar a algum lado interessante. Legal. Johnny, me diga uma coisa, Johnny, assim, a gente é amigo há muitos anos, né? Só que eu não me lembro quando eu te conheci, cara. Não me lembro, não me lembro, cara, porque assim... Eu também não. Eu acho que você esteve sempre presente nos shows do Rats. Você estava lá no primeiro show lá em 91, que foi lá no... Foi em 91 o primeiro show do Rats. É o que você não conseguia passar na porta? Esse. Esse. Você estava nesse? Estava. Teve que passar no público. É verdade, cara. Eu estava tão gordo. Eu pesava 190 quilos por aí, cara, e tinha um espacinho dessa idade para entrar até o cenário, até o palco. Eu não conseguia passar. Eu tive que dar a volta pelo público. Todo mundo... Agorda, 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 agorda. Esse foi um. Foi, mas eu era... Eu achei que foi no Incrível Almadense, não é? Incrível Almadense. É, Incrível Almadense. O segundo foi no... Incrível Almadense com o Death, não foi? Com o Death. Foi aquele que o pessoal ficava assaltando dos... Não, esse foi o primeiro. O segundo foi com o Death, que você estava com a muleta para ir para o hospital. Estava com... Não foi? Não, você está confundindo tudo. Está confundindo tudo. Esse primeiro... Esse primeiro... O primeiro foi o Incrível Almadense. O segundo foi da muleta que quando o Ayrton Senna morreu, né? Sim. No dia que o Ayrton Senna morreu, que era o Walter no baixo. Esse aí do Death foi com o Jacob Picapau. Foi em 96. Você estava em todos esses aí. Tá. E foi também no... Um show com o Expoiter de um festival lá embaixo, não foi? No Algarve. No Algarve. Foi com o Raimundos. Já não... O Raimundos não lembro. Eu lembro do Expoiter. Expoiter. Está no Catarrado. O Walter está no Catarrado. O cara tomou uma... Uma saravada de catarro, assim, impressionante. Ele virou-te um monstro no pântano, cara. E o... No Porto também cheguei a fazer. Porque eu falava mais... Na época eu falava mais com o Boca e com... E com... com o Jão, né? É. Porque você, para falar, estava fudido. Não conseguia falar muito. Ele conseguia falar muito por causa de cenas. Estava bem travado. Por causa de cenas. Por causa de cenas. Entendo. Não sei. Eu não sei. Mas... Você me... Foi em Portugal... Deixa eu perguntar. Foi em Portugal aquela foto que tem um cara se jogando, não foi? Foi em Portugal em um jogo do Rádio? Foi. No Clube Almadense. Essa foto é épica, né? Esse show aí... Esse show teve um quebra-quebra lá em Almada que a gente foi proibido de tocar em Almada para sempre. Porque eu saí de ambulância e fui para o hospital torto, assim, porque eu estava com problema na coluna, né? No segundo. E teve um quebra-quebra. Aí eu entrei na ambulância e todo mundo gordo, gordo, gordo. E eu... Sai de ambulância e desencadeou um quebra-quebra na cidade inteira. Todo mundo quebrando loja, quebrando vandalismo total. Não foi isso. Era isso que eu estava... Cara, o primeiro show do Rádio... Cara, eu estou fazendo confusão. Se calhar foi o segundo. Não lembro. Eu sei que o caos que estava no... Se você sabe, Almada é uma cidade pequena, né? Almada é o cu. É o cozinho, assim, cara. Sim, é passar o rio e não é? É aquilo, pronto. Mas daquela zona do barco até o incrível Almadense... Cara, eu lembro-me de uma... Eu era moleque. Eu era moleque, né? Que eu sou mais novo que você. E... Eu lembro disto até hoje. Um punk... Cara, eu não sei o que é que ele tinha. Foi quebrando com uma pedra as montras todas do barco até o incrível Almadense, o local do show, e a cantar o Crucificados pelo Sistema. E o Rato Seporão foi muito engraçado, porque eu acho que o Rato Seporão veio dois meses antes da Sepultura. A Sepultura era a primeira vez que ele tocou aqui foi do Arais. Foi aqui em Cascais. e acho que o Rato Seporão foi dois meses antes. E nos dois shows de bandas brasileiras, que era a primeira vez que tocaram cá, houve caos. O vosso foi... O primeiro foi o caos que foi, que eu lembro de mijar no banheiro. E no banheiro havia moche e pite. E você não conseguia fazer nada, porque vocês estavam tocando no banheiro. E o Sepultura foi... No final do show estava uma... Era um papelão, não sei quanto, estavam cinco mil ou não sei o quê. E houve confronto com a polícia, porque havia o Stage Diving e o Al Max falou que não queria violência, que aquilo não era violência, não, não, não. E, entretanto, os caras começam a tocar a polícia dos titãs e a molecada faz o mocho lá e o segurança começa a bater no... Então o Max saca da guitarra e... Pum! Na segurança. E veio o irmão com o trepé. Pum! Então, foi... Mandaram a grade abaixo, invasão de palco, vem a polícia a cavalo. Então foram dois shows que as bandas brasileiras foram depuradas em Sepultura. De tornaram. A partir daí foi o caos. Foi o caos. Eu não sei quantos shows nós tocamos em Portugal, mas Portugal, assim, eu amo Portugal. Eu queria ser português, pá. É demais, cara. Eu achei aqui, por coincidência, por coincidência, eu achei isso aqui. Olha, pois é. Você lembra desse? Do Xuxa. Do Xuxa Jurássica. Como era o nome lá do... Do Xibanga? Do Xibanga. Do Xibanga, cara. Deixa só um minutinho ler aqui. Fausto, Jacumã, Sineto. Ah, ele doou 5 euros com 49 centavos. Está vendo? Já são 4 refeições. Parabéns a todos pelo projeto, esperando o Ratos voltar aqui à Europa. Abraço. Vai demorar, né? Fausto, você acabou de dar 5 refeições. Muito bom, obrigado. Eu sei que você, Johnny, você sempre esteve muito ligado numa luta contra o fascismo aí de Portugal, né, cara? Você é a linha de frente contra os fascistas. E dessa vez, nesse show aqui com o Xibanga, quem fazia o patrocínio era uma marca de roupa, cara, que era do Benfica, não era? O pessoal não era do Benfica? Uma marca de roupa, cara? É. Não, essa marca de roupa é uma marca, eu não sei se é uma, é a Hooligan. Era a Hooligan. Hooligan, Hooligan, é? Hooligan. E quem levava essa marca cá era alguém do Benfica. Mas, mas lá está, o meu hardcore, o meu som, sempre foi diferente desses caras aí, grandes organizadores. Eu sempre organizei só as bandas que eu gostava, entendeu? Já. Então, então, a gente foi, vamos cair na mão desses caras, aqui, cara, que eles fazem outro tipo de som, né? Eles pagaram, a gente foi, né? E eu me lembro, eu me lembro que a gente foi na loja, na loja dos Benficistas, né? E lá eu tive um encontro, cara, com aqueles skinhammers, que são os puta nazi, né, meu? Né? Eu acho que eu só me apanhei, cara, porque eu estava junto lá com o cara, o cara é o líder lá da torcida do Benfica, né? Eu lembro que eu estava experimentando o moletom desses da Hooligan, eu fui cercado por esses caras aí, esses hammer skins aí, cara. Eu falei, caralho, eu vou morar, cara, agora que... Na altura era assim, cara, na rua a gente se confrontava, e aí onde você foi deve ter sido num centro comercial, né? Isso. É. E aí tinha várias lojas, era como um... Bem, acabava não sendo tão grande como a galeria do rock, mas era um pouco o conceito, era um pouco o mesmo. Então, juntava sempre ali uma turma de skinheads nazis e pronto, e havia sempre alguns confrontos, né? E você... Você não levou porque era o gajo do Rádio Estuprão, não? E os gajos... E os gajos também gostavam de metal quando o coiso e... Mas é por isso, mas eu sou brasileiro, cara, estou ali marronzinho da Silva, eu podia tomar um conceito, cara. Entendeu? Mas... Mas pronto, eu também sou português e olha... Mas... Não, e você também estava numa loja que... Que os caras... Aliás, esse show eu não fui por causa disso. Esse show que você estava mostrando, eu não fui por causa disso. Por causa... Por causa dessa situação da... Nessa altura, não... A gente boicotava esses shows assim, não é? Porque no... No hardcore e no punk e no metal não há lugar para fascista. Não mesmo. Não mesmo. Isso aí, isso aí. Quem pensa que há está no... Está no... Está no lance errado, cara. Há muita gente que pensa que é e está no lance errado, com certeza. Tu sabe disso, e tu também. e é isso. O Rádio de Porão sempre teve aqui uma... Aliás, eu comecei a fazer o organizar... Eu era vosso amigo já, não é? De longa data. Gordo, você lembra... Não sei se eu posso contar isso aqui. Você também já escreveu um livro a explicar a sua vida toda. Acho que também já não há muito segredo. Você não sei se lembra. Você já lembra estar no porto e chegar um cara lá e já foi há muitos anos e dar assim um... Você chamou selos, não é? Aí. Um xing selos. Ah, o Jacidinho? Ácido? Eu não lembro. Eu lembro. Estava eu, estava o Jão, estava o Boca e era o Pica-Pau nessa turnê, acho eu. Sim. Cara, não sei se estava... No raro clube, no raro clube. No acuba, que é o antigo, não é o novo. Você é do antigo, é. É, chegou um cara assim, é, querem uns acides, eram cinco, né? Só que o cara deu os acides para a mão errada, que foi para a mão do Gordo, então o Gordo fazia... Ah! Eu, o Jão e o Boca ficavam assim, sei agora para... Eu tomei tudo, eu tomei tudo. Não lembro. Eu tomei tudo, me impressionado, cara. Mas também foi o seguinte, o que eu me lembro lá do raro clube, que era a melhor casa de show da Europa, cara. Esse raro clube antigo, que era na beira lá do rio, e o Tejo, né? Não, não, do Douro. Do Douro, o Rio Douro. É a melhor casa, é a casa mais bonita que eu já vi na minha vida, cara. lá no Porto. Era uma antiga casa do vinho do Porto. Sim. Você estava toda aquela pedra, aquela... E tinha um som muito característico, muito bom. Nossa, os shows, cara, eram maravilhosos, cara. Fala, amor. Desculpa, interromper, mas só queria avisar, tem várias pessoas que estão fazendo doações, e a gente colocou o Instagram do Solidaridade Vegan, que também tem as informações, caso as pessoas queiram fazer depois da live. A gente tem Paypal, tem Catarse, tem os depósitos e o PicPay. Então, só agradecendo o pessoal que está fazendo as doações. E aquele... Também falando daquele vídeo lá que a gente fez, não é? Que saiu agora o... Ah, é, sim. Eu queria explicar um pouquinho disso. O vídeo que o Johnny fez com o João, que está no canal Panelaço, todas as visualizações são revertidas também para o Solidaridade Vegan. Então, quanto mais você possa compartilhar esse vídeo, já está ajudando. Então, se não tem dinheiro, não tem problema, compartilha o vídeo que já está valendo, né? Só uma visualização lá já está... E não tem que ser agora, não é? Pode durar, pode... Isso. Fazer uma visualização está ajudando. Foi uma forma que nós fizemos. Eu espero que vocês utilizem a música aí para a apresentação do programa. Façam o que quiserem com a música, mas realmente o interessante é isso que a Vivi falou, é... Cada clique que vocês façam no vídeo, mesmo quem não tem grana, quem não pode ajudar, vai ajudar qualquer coisa no final, tudo junto vai ajudar. o refrão dela fica na cabeça, o refrão dessa música. O refrão dessa música, ele é meio chiclete que a gente fala, né? O não, nunca, nunca, pense que não, fica na cabeça, cara. Tô querendo o dia inteiro na minha cabeça, assim, cara. A intenção não foi, não era essa, mas eu a percebi, me disse, sabes, quando estava gravando aqui, depois fui almoçar e o David estava cantando esse refrão, está a ver? Olha... Calha a verdade, fica na cabeça, não é? Mas a intenção também é ficar na cabeça para as pessoas também... Sim, sim. Eu estava pensando agora, eu estava pensando agora em um outro show que eu lembrei aqui agora, eu acho que esse você não estava. foi aquele show da Zambugeira na praia. A Zambugeira, é isso? Ah, não sei se eu... Não, esse eu fui. Você foi? Você estava lá? Eu estava lá, mas eu entrei fugindo da... Saltei a rede, porque não tinha grana para entrar. Comecei, estava da primeira banda, mas o baixo estava em outra afinação, ou uma merda. Sim! Esse show foi bom, mas foi uma merda. Uma merda. Foi o primeiro show do Fralda, o primeiro show do Fralda. O show era Ratos de Porão, The Cure, Therapy, né? E mais uns povos portugueses lá, tipo pop, assim, cara. Tinha nada a ver. E o Fralda entrou, cara, com o baixo em outra afinação, exatamente desafinado o bagulho, assim, sabe? Outro tom, cara. Foi muito tosco. E eu lembro que eu fiquei... Eu lembro que a gente ficou... 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 Eu lembro que a gente ficou amigo... A gente ficou amigo dos caras do Therapy. Porque a gente tinha porca, cara. Era o dia lá. Eram os únicos que tinham porca do... Do estádio inteiro ali. Era a gente, cara. Tá ligado? Venderam por os caras. Não, a gente começou a usar com os caras ali, cara. Tá ligado. Você foi o quê? Foi em 99? 98. Foi em 98. Eles sempre foram generosos, né? É. Eu tenho aquele... Bem, eu acho que agora já alguém passou aí para a internet. Aquilo que você dava de bingala, lá do incrível uma desse, já está na internet. Eu acho que no outro dia passei para... Já, já vi. Tem no YouTube isso aí. É. Tem no YouTube. Aquele que o pessoal fica saltando... Mas um show... Eu estava contando há pouco. Um show que eu... Nós somos amigos e o Jão é amigo também. O Boca, o Juninho, não é? Pronto. E eu trago... Toda a gente aqui em Portugal sabe que o Rádio Setuporão eu trato dos vossos shows aqui. Não é? Pronto. Não sou agente, porque eu não sou agente, mas sou amigo que trato das vossas coisas. Inclusive, eu estava esperando vocês aqui e o coronavírus não deixou... Mas acho que para o ano vamos conseguir tocar lá. Mas, não sei se você lembra quando eu comecei a trabalhar com vocês. O que é que foi? Foi no... Do Linda Velha? No Linda Velha. Do Linda Velha. Esse show, esse show, o primeiro... O segundo, não, mas o primeiro foi em dois dias, lembra? Porque o que é que a gente fez lá em Linda Velha? Lembra o que é que a gente fez em Linda Velha? Ou não? Não lembra? Eu lembro do Torradas. Eu lembro do Torradas. Cara, o Torradas. Torradas. Não, não. Eu fico cá fora, cortei ainda aqui fora, no show. Mas, mas, a gente fez esse show porque vocês me ligaram como amigos duas semanas antes, você lembra? que o cara não queria pagar para vocês o combinado. Lembra? Ou não? Não me lembro, não me lembro. Pronto. Por isso é que a gente fez o show lá em Linda Velha. E acho que o primeiro show, cara, acho que foi, acho que o primeiro show em Linda Velha, acho que foi, por exemplo, já é uma sala aqui de Lisboa que já passaram, tem história, não é? Do arco de cor. E acho que, acho que ficou ali um clima de... Não sei o que é que você achou, vocês até tocavam o Brasil, não foi? Eu achei maravilhoso, cara, acho que foi a primeira vez que a gente tocou o álbum Brasil, assim, e ali, Linda Velha tem uma puta história do hardcore, né, cara? Mas era, então não era para tocar em Linda Velha, tocou somente porque ia dar isso. Não. A história foi assim, os caras tinham um show marcado com essa organização que eu estava mostrando ali, a cada que eu falei, e o cara duas semanas antes falou assim, ah, eu não vou poder pagar o cachê todo para vocês porque porque não está vendendo, nananã, e não sei o que foi, o Boca me ligou e falou, oh, João Miguel, você quer fazer aí um show para nós, aí, nananã, e eu, posso fazer, posso montar aí o show para vocês, então montamos o Uninho da Velha, e foi dois dias, porque é uma sala de 200 pessoas, pequena, pequena, para as pessoas da recorrer, mais pequena. Mas, mas antes desses shows, você já fazia shows, já era produtor de shows? Eu fazia, mas eu sempre fiz shows no, do DRI, não é? Nós aqui temos, temos as ocultas, temos as showers, eu fazia, eu, eu sempre ajudei as bandas, as bandas em turnê, sempre, sempre ajudei a montar os shows aqui em Lisboa, ou noutras salas, porque também nunca quis fazer os shows muito, muito grandes, eu tinha um festival que fazia, pronto, e o Gatos, depois surgiu essa, os caras vinham, tinham os dedos comprados, iam fazer uma turnê para a Europa, houve essa situação de promotor, e a gente fez dois dias lá, na Linda Velha, e foram dois, dois shows do Caraças, e ficava, foi muito bom, foi quando o David nasceu, não foi? Foi, foi, era bebê, eu tinha foto dele bebê, assim ó, e você mandava em outra casa, você mandava em outra casa, né? É, é verdade, você mandava em outra casa, era em outra casa, é verdade, é verdade, é verdade, e vocês, muitas coisas, como é que está o, é verdade, a gente fica, vocês é assim, se tiverem problemas aí no Brasil, eu venho para cá, tá? Foda-se, vou para aqui, cara. Pode ter certeza. Menada porãozinha, do Johnny. Johnny, sabe, sabe o que eu queria, que você falasse um pouquinho do, do PBO, do projeto de vocês, que maravilhoso. O PBO também foi, também foi um projeto fora do normal, né? Então, eu, eu, a minha visão, o PBO foi, eu andava dirigindo a van com o Rádio Estiporão, e aqui o, o Joãozinho, tem uma imaginação muito fértil, o cara, o cara, cada vez que via uma, 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 uma placa, uma placa, da cidade, o cara, na cabeça dele, ele fazia um filme, pronto, e desses, dessa, disso aí, o João, o João também estava metido no lance, né? Começou a surgir, começou a surgir, o Fogueteiro Azeitão, e, Fogueteiro Azeitão, pronto, Fogueteiro Azeitão, Fogueteiro Azeitão, pronto, e, e nós já, nós fizemos, lá numa noite, que estávamos todos, fizemos, fizemos logo uma música, não foi? É! Com a boca, e tu me testes na letra, Fogueteiro Azeitão ficou ali, então, o, aqui o, o João estava à espera, acho que foi quando a Vivi veio, não foi? Foi? Ou não? A Vivi veio, acho que foi sim, é, já estava. Mas o João veio uns dias antes cá para casa, não foi? Isso, foi, e estávamos ali, com um amigo que é o Roel, não é? O Pedro, o Pedro Roel, cara, se a gente fosse lá no estúdio gravar ali, não tínhamos nada para fazer, se a gente fosse lá no estúdio, tentar gravar isso aí, aproveitar que está aí o Gordo e tal, e foi assim, não foi, olha, eu lembro que o Gordo estava falando fácil, e o outro sacando ali no Laje e tal, e fizemos o PBO. Eu fui, eu depois mais tarde gravei a bateria, pedimos ao livro, dos Gordo para gravar a guitarra, mudámos o nome da banda. Qual que era o nome original? Era paneleiro? O nome original foi o Boca que botou, que eram os paneleiros benficistas de Olhão. Eu que inventei esse nome, paneleiros benficistas de Olhão. Lógico. Eu não queria que eu fosse o filme, não queria que eu fosse o filme. E a gente assim, ficou com medo dos benficistas de Olhão, ficaram bravos com a gente, o pessoal torcido do Benfica. o primeiro show, exatamente, o primeiro show foi no Algarve, e a gente passou lá em Olhão, não é? Passaram lá em Olhão. Então foi aí. Depois decidimos mudar o nome, mas o... este projeto... Agora ficou... Agora ficou como o nome? É... Pobres, alveços, bêbados e obesos. Agora, você está com o compacto aí, porque eu fui procurar aqui e não achei, cara. Está com o compacto fácil aí? Mostra aí. Mostra aí. Ficou uma produção esmerada, cara, uma produção legal pra caramba. A capa do... Capa do ET, dos mussarelas, né? O ET mesmo. E tem... Deixa eu mostrar aqui. Tem... Tem dentro... Tem uma... O engraçado... Você não tem? Não tem? Não chegou pra... Eu tenho um. Eu tenho um. Tem sim. Olha que lindo, colorido. Ultra colorido. É. Tem... Tem... Está vendendo aí no Brasil. Pela Your Poison Records. É, é verdade. É. Eu já mandei alguns para um amigo meu aí de São Paulo, que é o João Gordo, mas voltou pra trás. Então, tá... O cara... O cara... Então, tem um aqui em casa, os deles. Esse é o meu. É o único que tem, que eu já vendi todos. Está aqui. Eu pego aí os meus, eu pego aí com você. É. Tem que ficar... O ano que vem. Eu até estava pensando, se posso vender já a sua parte, tudo aqui. Não! Pode! Pode sim, Johnny. Pode sim. Não, senhor. E os outros lá do... Tem aqui uma caixa sua também do... Do Júlio Bastardo, né? É. O cara... Pegou também. Pegou também. Posso vender também? Nem fudendo. Nem fudendo. Está tudo lá e guardado na garagem. E o PBO é isso, cara. Eu gostava de fazer mais umas músicas. Isso tem duas músicas, que é o Confiançudo, que surgiu também numa noite aqui de Medrônio, que eu estava bebendo Medrônio com o João Gordo. Medrônio é uma bebida para os brasileiros que não sabem. É um frutinho aqui, que tem em Portugal, que é muito forte. Dá uns 45 graus de... É uma cachaça, vale? Uma cachaça... Muito forte. Muito forte. Bem mais forte, eu acho. E é o ensino gênico. Se você beber muito, começa... Pronto. E eu estava mostrando uns vídeos, lembra? Do lado da Angola, do Confiançudo, do polícia. Do polícia que chamava isso. E surgiu... O primeiro é o Confiançudo e o outro é o Mauá. O Mauá, você conta aí a história. Nossa, o Mauá, ele está horrível. O Mauá, a gente estava naquele festival lá, que tocou aquela banda inglesa de metal lá. Como é que é o nome do festival? Foi? Não lembro o nome do festival. O Wagner? Não, não. Não? Foi... Foi o festival pequeno em Portugal. Ah. Foi que é o... Ah, cara, eu já falo o nome. Agora não estou lembrando. Não estou lembrando. E a gente estava no meio da... Estava tendo o jogo da Copa do Mundo, mas estava no meio do pessoal, da galera. E tinha uns moleques lá, uns moleques, que não estavam acreditando que eu estava lá, entendeu? Andando no meio da galera, assim. Aí os caras chorando, cara, gordo, não acredito que você está aqui, aquele gente, como uma pessoa normal, pá, não acredito. Aí chegou um para mim, assim, falou assim, gordo, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Aí chegou perto de mim, assim, mó... É... Um bafo de bosta na minha cara. Eu sou um... Puta... Horrível. E aí... Estava doidão, a gente estava dormindo no mesmo quarto, lá, e fizemos uma música de mal alto, né? Tem uma coisa muito importante para tudo zere. Mal alto, mal alto, mal alto. Eu lembro que nessa noite, cara, eu ri para caralho. Já não aguentava mais de mim. Já me doía tudo. Já me doía tudo. Tanto rir. Era o João, né? O João estava também no quarto. Eu gostei do João no mesmo quarto, cara. Podre, cara. Compondo, atrás da mulher, compondo ali as músicas. É... E do outro lado, do outro lado, tem um... Um mix, né? Um... Um remix das duas músicas, assim, mais ou menos, um... Sei lá, um... O Ministry. O Ministry. É bom para caralho. É bom para caralho. É bom para caralho. É bom para caralho, cara. Só as duas músicas que a gente tinha, não... Era pouco para fazer o... Então o cara lá que editou, com um amigo lá, essa versão muito... A gente poderia pôr na descrição depois o perfil do cara que está vendendo aqui no Brasil, né? Sim. É Your Poison Records. Tá. Your Poison Records, leite de creme. Leite de creme. Leite de creme com o medrônio. Leite de creme com o medrônio. Leite de creme com o medrônio. Estou com muitas saudades vossas, pá. Vocês têm que trazer aí... Os vossos filhos já devem estar grandes, já não querem vir, né? Não, acho que eles querem. Eles adoram, é, cara. Adoram, adoram. Vem zoar os portugueses. Oh, caralho. Os portugueses. Estavam zoando. Uma coisa que lembrei agora é que foi você que apresentou a gente a Sista Chile. Lembra, Eko? Que a gente não conhecia antes. Sim. Isso é muito foda. É assim, eu... Eu nunca estive com a Sista Chile. Pronto, mas conheci o som dela e corti. e mostrei para vocês porque na altura a Vicky também curtiu um... Não sei se ela ainda gosta do... Um reggae. Um reggae. E eu sempre... Eu sempre também escutei outro estilo de música, hip-hop, reggae, ska. Pronto. E eu lembro que estava mostrando aqui... Como o Jão... Houve uma noite que nós ficámos mostrando projetos, né? E o Jão mostrou-me algumas coisas que eu nunca mais consegui descobrir o que é que era, mas um dia que eu estive com ele eu levo... Aquela música do... Eu lembro do... Tô doidão. Tô doidão. Tô doidão. Tô doidão com um batido de limão, né? Tô doidão. Tô doidão. Tô doidão com um batido de limão. Tô doidão. Tô doidão. Tô doidão. Esqueci o nome do cara, cara. Acho que é Haroldo Ramos. Acho que é Haroldo Ramos. Alguma coisa assim, cara. Como é que chama? Como é que chama? Haroldo Ramos. Eu acho. Eu acho. Vou procurar. Eu me lembro que essa noite a Renata falava o tempo inteiro Marca aí, João. Marca aí. Porque você vai esquecer. Era muitas coisas que ela queria ouvir de novo. E claro que você esquecer, né? Mas eu pensei assim, amanhã vou lembrar de tudo. Claro. Medronho. Não lembra a porra nenhuma, cara. Que foda. Eu não bebi, não bebi. Era água. Era água. Não era medronho. Lembra que eu tinha um garrafão daquele grandão, lembra? Sim. Tem uma foto disso aí. Tem uma foto. Quando você... Era o Freddy Locks, lembra? Dos amigos. Sim. É o Freddy Locks. É. E quando vocês foram embora, eu vi, cara. Cara, a gente... A gente bebeu quase 10 litros. Sim. Sim. Mentira, sim. Nós fomos ver o... Teve uma noite que nós fomos sair os dois. Foi, João. Lá naquele... Fomos ver o... Ah, aquela banda de metal. Dólar Lama. Dólar Lama, já. Dólar Lama, é. É. Foi lá naquele barzinho. Esse bar fechou, né? Mas foi... Começámos no Medronho e acabámos lá nas cervejinhas. Cara, essa banda é boa pra caralho. Esse Dólar Lama aí. Puta banda boa, cara. Foi um estômer. Estavam todos contentos, né? Estavam todos contentos do... É, quando eu estava lá. Ah, jogou. Daê. É engraçado, cara. Deixa eu só dar um toque aqui pras pessoas aqui do... Isso aqui, ó. É o livro do meu amigo Arthur Veríssimo. É o Karma Pop. Entendeu? O Arthur Veríssimo, ele já foi já pra Índia umas 30 vezes. Então tem altas fotos muito loucas aqui, cara. Altas histórias muito loucas, tá? E se você está interessado, tem lá no nosso www.rdpeido.com.br. Cara, vale a pena. Não tem em todo lugar, tá? E é muito legal, tá bom? E é isso aí, Johnny. Muito bem, não. Muito bem. E... O que é que a gente pode falar aqui mais? Histórias engraçadas. Tivemos já muitas histórias engraçadas. Podemos nos despedir e ir embora, pô. Sabe que no outro dia eu falei com o Jão? Falei com o Jão, liguei no chão e disse assim... Pô, cara, eu estava tão emocionado para ir na sua despedida aqui de solteiro, meu. Que você falou que se ia casar agora aqui, meu. Aqui em Lisboa. Preparamos a sua festa de casamento e tal. Já não vou ver você se casar aqui. E o cara... Epa, melhor assim, pô. Foda-se. Festejamos no ano que vem, pô. Diz o cara. O Jão... Esse é o Jão é o mais figura, cara. É o mais figura de todos, cara. Esse aí é muito louco, cara. É foda. O Boca também é. O Boca também é uma figura... É, são todos. O Boca é mais caretão, né, cara? Mas assim, os ratos todos são muito loucos, cara. Eu lembro que no princípio não era muito caretão, não. O Boca... Era bem louco, cara. Tomava uma barra de droga, cara. É foda, cara. Aí a gente estava muito... Surfista. Pronto. Muito tempo careta. O mais doidão todo é o Juninho. Esse é o mais doidão de todos. É o mais doidão de todos. Assim, ó. Gigante. Um abraço. Um abraço para todos. Para o Juninho, para o Jão, para a Boca. Para todos vocês. É, Johnny, já estamos há uma hora aqui batendo papo. Então vamos encerrar nossa live com você. Que é o mais... É, o mais saudades de você, tá? O ano que vem. Espero que... Gostei de todos, né? Da Renata, do David, do Matheus. Eles mandam também um beijinho todos para vocês. Tá. Vocês mandem um beijinho nos vossos vídeos. Pode deixar. Tá bom. E eu era para ir aí ao Brasil, mas com essa situação, agora também não vou. Tem que ficar mais forte. Não, não vai. Espero que o ano que vem dê tudo certo. Ainda a gente tocar aí no festival, né? Que foi cancelado, né? Vai dar, cara. Porque os caras lá do Moita Teste também merecem a nossa ida lá. Você vai curtir. Porque tem aquela onda antiga lá de Almada. Vai ser... Aí vai ser... Vai ser foda, tá? Pessoal, obrigado pela oportunidade. Boa sorte aí para o vosso projeto. Galera, dêem uma contribuição mais aí, faz marmites. E vejam, cliquem no vídeo. Quantas mais vezes melhor. Para esses dois amigões aí, lindinhos. Você tem que fazer a barba. É eu que estou cuidando da barba dele. Está bonito, Teste. Eu também agora estou aparecendo. Eu arranjei uma cabeleira nova aqui também. É a Renata. Está vendo? Obrigado, Teste. Um abraço. Obrigado, Teste. Tchau, Johnny. Muito obrigada. Obrigado, Teste. Obrigada, Teste. Valeu. Tchau, 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 tchau. Deixa eu só dar o toque de amanhã, cara. Amanhã, às quatro da tarde. Não, às dezoito horas. Mudou o horário. Eu tenho uma live com o Luiz Thunderbird. Tá? Amanhã, quarta-feira. Quinta-feira, eu tenho uma live às dezenove horas com a Pri Camaralda. Uma das Nervosa, que vai contar todas as histórias dela aí, das novas integrantes e o escralho, tá? Foda-se, mãe. Tu estás confiançudo. Tu estás confiançudo. Estás confiançudo. Foda-se, mãe. Tu sabe que o papagaio Fred, quando vocês foram embora, o cara falava confiançudo. Ah, confiançudo. Aprendeu? Caralho, cara. Eu vou agirar na trânsilinha, cara. Ai, que saudade de vocês. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Manda um beijão para a Renata. Tchau, tchau. Vou dar para vocês também.